Se eu fizesse o papel principal dos seus sonhos Ah, o final ia mudar, sonharia sem parar E as pesadelos, me expulsava no seu telhinho E manchava-me em seus, a cuidar dos seus suspiros E comigo sonharia, só comigo amor E comigo sonharia, só comigo amor Se eu fizesse o papel principal dos seus sonhos Ah, o final ia mudar, sonharia sem parar E as pesadelos, me expulsava no seu telhinho E me expulsava-me em seus, a cuidar dos seus suspiros E comigo sonharia, só comigo amor E comigo sonharia, só comigo amor Teus olhos me passam relatos de maço leitura E revelam seus viados, de aflição nas aventuras Me contam que a fé é saudade e ainda te guia Não te traz felicidade, com amor a cada dia Se eu fizesse o que eu fizesse Meus olhos me passam relatos de maço leitura E me pegou seus olhos me passam relatos de maço leitura Me contam que a velha saudade e a linda de guia Não te traz felicidade O amor a cada dia Se eu fizesse Se eu fizesse o valeu principal Os meus sonhos Ao final irá mudar Sonharia sem parar Não teria de pesadelo Me expulsava de meu feliz Desmanchava-me em zelo Acaburava os seus suspiros E comigo sonharia Só comigo, amor E comigo sonharia Só comigo, amor Meus olhos me passam relatos de fácil leitura E me revelam seus diados De afeição nas aventuras Me contam que a velha saudade e a linda de guia Não te traz felicidade Com amor a cada dia Não te traz felicidade Com amor a cada dia Não te traz felicidade Com amor a cada dia E aí E aí E aí E aí Obrigado.